MÚSICA 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 عسلم ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل كل عادة في إثار مواكبتنا لأهم الأحداث العلمية وثقافية اليوم حاضرين بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة لتغطية الندوة تحت عنوان الأسطورة في الفكرة المعاصر مشاهدينا تابعونا في التقدير موسيقى 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 para estabelecer um duelo estruturado com a instituição de vocacionais diferentes permitindo facilitar o compartilhamento de ciências, de sabores e de cultura. Este é a abordado um nome muito interessante, o nome da pensão entre os professores. Em consultando o programa do CONOF, é constatado que os intervencionários vão se interroger sobre o ritmo de diferentes abordagens, com uma visão multidisciplinária, incluindo a tanto a literatura, a arte, a sociologia, a antropologia, a psicologia, e outros temas do conhecimento. Se eu já compreste, e eu vou me desculpar, o qual é o economista que eu sou. Núri Mbark, é um estudo de todos os professores, e eu sou o professor da Universidade do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento. Eu sou o professor Núri Mbark, professor de Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento. Eu sou o professor do Conhecimento do Comhecimento da Universidade do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento do Conhecimento, Essa criação é utilizada sobre a eficácia das criações e apoiada da ciága na forma de falar sobre o que é 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 o que é. e se atrever à parte do assunto, daqueles que falaram com os trabalhos e diferentes coisas que falaram. É o trabalho de l'artizante-artista. Além disso, l'artizante é um herói mito, colaborador do livro divino da Crição. L'artizante é o sobrevivante daquele passado glória e da arte da marca, com o artista, a reativa, a reanima o mito de a criação ou de a recriação. Neste canto, podemos encontrar muitos elementos mythicos. Primeiro, temos uma imagem de um oiseu. O oiseu serve de uma relação entre o céu e a terra. Os anjos, eu não vou dar todos os detalhes, não vou dar todos os detalhes. Os anjos, os estados espirituais, os estados supérieurs de l'être. Ele é branco. Ele é branco. Eu participei com todos os trabalhos de esta conférença organizada nos partenhos de pensamento. A partir de todas as reflexões humanas. Eu sou um tema que eu trouxe é muito importante de mim em sua consciência. A partir de todas as reflexões, eu me sinto honorada pela sua invitação a participação. A partir de todas as reflexões que eu sinto passionnante, é ter sempre cru no mythe antigo. E, mais preciso, ter sempre cru no mythe ter visto no mythe um modelo didactico contemporâneo. e esse, malgres . Malgré as controvérs e critiques que eu conheço nesta ciência de formes e histórias acadêmicas conventionnelles e não querem viadure e atualmente rilegues . Em todo caso, segundo os benefactores, em todo caso, não recordando que o passado, e as estruturas sociais, políticas e religiosas arcanicas. Or, desde os anos 90, à a suíte de livrar, anos 90 do século passado, à a suíte de livrar de remarquáveis prédécesseiros belges como Mark Litz e Pierre Erlens, Eu sou Mme Alia Chelli Zamni, maître assistante à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, eu sou especialista em literatura e civilização francesa, eu trabalho sobre a pensamento fundamental, a pensamento de todos os homens. L'autre colloque porte sobre a pensamento mythico no mundo contemporâneo. Então, quando eu falo de mites, quando eu falo de mites, eu não falo de, em arabe, estoura ou hurrafa, não é algo que foi contente, não é uma fabulação, não é um mensagem. O mites, é uma pensão, é uma pensão que existe em nós, que é em nosso inconscio, inconscio. Nós somos nados com essa pensão. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você tem o fenômeno de violência, de ser violent. Nós temos sempre com pessoas violentes hoje, mas no passado, havia violência. E aí, você tem Abelécamp, que eram dois filhos, que eram violentes, e que estavam mortos. Isso existe até nos dias. Eu vou te dar um exemplo. O fato de atravessar a mer e ir para a terra, a mer, a mer, a mer significa a mer castrativa, a mer méjante, a mer homem. Então, você tem que atravessar a mer e ir para a terra, a mer, a mer origina. Nós estamos nados, nós estamos partidos da terra, a mer, e quando nós moramos, nós voltamos para a terra. A mer é, é o homem. É por isso que sempre tem, eu dou um exemplo. Como tem, 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 tem. Você tem, você tem, você vê, hoje hoje, eles estão atravessando a Syria, eles atravessam muitos países. Outrofois, os Américos, eles estão atravessando o Oceão Atlântico para ir para um outro território, para ir para a América. Porque eles não foram bem acolhidos, bem encontrados na Europa. É sempre que nós atravessamos a mer. Nós temos os exilis e os imigrantes. É sempre que nós atravessamos. Nós vamos para um outro espaço. Bom, então, o mythe é uma pensada muito importante, com muitas ideias. Ah, o Sahel TV, obrigada por ter vindo conosco.